Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Buxo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E família, como vocês estão ligados, eu estou aqui na casa dos caçadores de lenda. Fui acampar com eles, fizemos várias coisas juntos. O Renato chegou a trolar meu carro. Ele está cheio de brincadeirinha, o Renato. E trola pra cá, e trola pra lá. E eu ainda não peguei ele. Só que hoje, família, chegou o dia... Eu estou toda espiada. Chegou o dia que eu vou trolar o Renato. Ele trolou meu carro, então deu a liberdade do carro. Então agora é o meu momento. Hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Porsche dele escondido, sem ele saber. Eu pedi ajuda pra mãe dele. Eu falei, ó, coloca o Renato lá pro quarto, lá pro fundão, pra ele não ficar sabendo. Pra gente poder ligar aqui a Porsche na garagem. Você liga. Ó, você tá me ajudando. Você pegou, essa é a chave? Ai, meu Deus do céu. E agora? Como que você vai fazer? O Renato vai estar no quarto. Ele está comigo? Eu vou chamar ele, porque eu preciso falar com ele. Gente, 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 relaxa. E ele vai. Ele vai, porque você ele vai, né? Ele tem desespero. Vocês estão gravando o quê? Ó. Nossa. O que você acha? Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado, mas... Nem os meninos não pegam. Não pegam. É porque a galera tá pedindo demais. Só porque a galera tá pedindo. Eu sou um segredo, ó, pra caramba. E eu não bela? Não é preço, mas eu não sei. É raro. Se a gente vier no autódromo, deixa nós andar. Deixa correr, deixa fazer... Mas aqui não deixa. Assim, pra cidade. Por causa do seguro. Cara, que é muito caro. Vai, filho. É vídeo. Vamos fazer um vídeo, ó. Vamos fazer um vídeo. Ó, você que tá me ajudando. Eu quero deixar bem claro. A mãe do Renato tá me ajudando. Eu não tô indo sozinha. O dia tá bom. Eu só falei, a cara... E eu falei um negócio pra ela. Tem como tirar a Porsche sem fazer barulho? Não tem. A Porsche faz muito barulho. Tá aqui. Só no lugar da rua. Não, fica... Não, não. Pra lá eu vou. Eu vou só aqui. E quando eu... Eu vou pra lá, ali pro final da rua. E vou ligar pro Renato. E vou falar que bateu o carro dele. Eu vou colocar ele, tipo, perto de um poste. Parar, desligar. E falar, Renato, desculpa, Renato. Eu acho que eu tenho consulta agora. Você tem consulta? Gente, o que vocês acham? Se eu falar pro Renato que eu bati o carro dele, ele fica muito puto? Acho que eu vou mudar o título desse vídeo, mano. Vai ser, bati o carro do Renato. Mano, isso é matéria de susto. Mano, nós leva o carro lá pra última rua. Nós não, você não. Não, você vai. Você vai. Ô, nós pega o carro dele. Eu acho ali. Vamos eu e tu, então. Eu não, onde? O Miguel não tem medo. Você não tem medo? Eu não. Então, vamos curtir. Só tira daqui porque eu não quero sair de ré com esse carro. Pelo amor de Deus. Pera aí, eu vou pegar meu celular lá. Pera aí, demorou? Você grava a reação dele, mano? Pega a minha câmera e grava a reação dele. Vai, 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 vai. Pera aí, meu celular. Pera aí, meu celular. Vou pegar meu celular pra ligar pra ele. Tchau. Tchau, tchau. Roubei, roubei. Tchau, tchau. Pegamos, pegamos. Ô, eu pedi pro Miguel tirar da garagem porque eu tenho medo de sair de ré. Nunca peguei um carro desse. De boa. Ô, você sabe qual é o título desse vídeo? Não. Bati o carro do Renato. Ave Maria, eu não tô junto não, hein? Ô, a missão é o seguinte. Você tem que colocar o carro perto de um poste pra eu tirar a thumb perfeita e ligar pro Renato falando que eu bati o carro. Ave Maria. Me ajuda, me ajuda. Ajuda, ajuda. Vambora. Vambora, vambora. Pera aí, peraí, de padrãozinho. Eu comi. O carro é forte, hein, meu irmão? Você dá uma gotinha com ele antes de nós parar? Só pra ele ajustar pro vídeo. Deixa eu passar aqui nesse carro. Vai pegar um pouquinho. Nossa, o carro é baixo, né? É, porra. Mano, olha esse carro, família. Pelo amor de Deus. É automático, né? É automático. É bem desse que eu sei andar mesmo. Nossa, o Renato deve estar puto lá porque ele não gosta que pegue esse carro. Não, meu irmão. Ele não gosta que pegue esse carro. O Miguel tá me ajudando nessa. Eita, pega a lasqueira. Vai pisando devagarzinho que esse carro é doido. Qual é que é a onda aqui? Aqui. Vamos puxar o bravo pra frente. Não vai pra frente? É aqui, ó. Tem um botãozinho do lado aqui. Só você puxa... É um bagulho elétrico. É elétrico. Como é, Renato? Já vou desregular todo o seu banco. Só pra você sentir que eu entrei aqui mesmo. Tá, e aí, mano? É automático, né? É automático. Pisa no freio, coloca no D. Quem é o D aqui, mano? O D aqui, ó. Aqui? É. E só puxar? Não, você tem que apertar aqui, ó. Gente! E como que eu vejo que o D? Ali encaixou no dedo, ó. Caralho! Tá soltado? Tá soltado. Nossa... O bagulho é louco, né? O bagulho é louco, família. E agora? Fala aí onde que eu vou. Desce aí, vai dar um rolê. Não, só pra onde não vou ter problema pra andar. Aqui é mais reto, se pode. Pode ser, pode ser. Ô! A Dani saiu com sua Porsche, mano. A Dani saiu com sua Porsche, véi. Não tem como. Tem. Vem ver. Vai lá na garagem procurar. Mano, é sério, véi. Ela saiu agora. Vai lá procurando. Vai tá lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Deixa eu procurar. Vai lá. Cadê? Acho que foi meu pai que saiu. Não foi, não foi. Não foi seu pai. Olha aí. Tá que bata. Onde é a Porsche? Saiu. Quem saiu? Não sei. Não ouvi, só ouvi barulho ali. Foi a Dani, véi. Tô falando com quem? Ela saiu sozinha, pegou a chave e foi embora. Eu não vi não, mano. Ela saiu andando em Londrina, mano. Mas ela foi, mano. Juro. Eu não vi não. Porque eu ainda tava aqui, mas eu não vi não. Mude, eu falei. Ela queria me levar junto. Eu falei que eu não ia. Então esse B.O. é todo dela. Aí, Dani, o B.O. que você se meteu ali. Cuidado, você não sabe dirigir esse carro. Não, mas a dirige bem. Dirige não. Ela abraçona, véi. Por favor. O Cris, tá com ela? Não, ela tá sozinha, véi. Mano, você é louca? Ela sabe andar em Londrina. Nossa, meu coração tá... O pai tem inseguro? Ela não tem habilitação, véi. Puta, que você é louca. Tem que me ligando. Será que é ele, véi? O Dani, é o Renata? É 43. É Londrina? É Londrina? Ai, pudeu. É eu, Dani? Eu te segurei a cara. Ah, perdeu o carro. Cadê? Sumiu. Ih, Renata! Já errou. Já errou. Deixa eu só dar uma voltinha. Vou me encostar. Pra nós fazer a Thammy. E ligar por lá. Ele tá me ligando. Ele tá me ligando. É ele mesmo. Pior que ele mesmo. É ele mesmo? Vamos ver. Alô? Ô, sou embaçado do caralho. Que bolsa porra aí. O que você tá fazendo, Renata? Não gosto aí do seu, Nazareta. Sabe onde eu tô, rei? Não, mano. Cara, você não conhece o Londrina, véi. Eu tô dando um rolê assim de Porsche, Renata. Fica tranquilo, ó. Ó o barulhinho, ó. Uau, 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 uau. Tá ouvindo? Para, Dani. Para, 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 para. Nossa, Renata, pera aí. Pera aí, Renata. Pera aí. Nossa, mano. Vai bater? Pera aí, para aí. Eu tô 15 minutos pela volta. Eu tô 15 minutos pela volta. Pô, vamos parar o carro agora. Vamos parar. Desce à esquerda aqui. Fala aí, onde que eu paro? Vou parar lá no meio do mato. Lá no meio do mato? É. Vou colocar meu celular no modo avião. O Pedro não ligar mais. Ele não ligar mais. Ainda bem que ele não sabe que eu tô aqui. Pô, passa de lado? Como que é? É, passa de ladinho. Bem devagarzinho. Ah, que boa. Vamos descer ali. O Bruno tá pegando a reação dele. Mostra aí a reação dele. Eita que o Michel tá bravo agora. Mas calma. Eu não tenho nada a ver com esse véio, mano. É a Dani. Eu só tô filmando a reação, véio. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, véio. Essas estão fodidas. Eu não tenho nada a ver com isso, véio. Eu só tô registrando daqui. Eu nem tô lá no carro. Carro, mulher, dinheiro. Só três vezes não se empresta, né? Pegaram o meu Porsche. Sério? A Dani, sabe bem o que ela falou que ia fazer isso. Sabia, não sabia, não sabia. O que é você não tem nada a ver com isso? Cadê a Porsche? Vocês estão lascados, véio. Vocês não. A Dani, eu não ganho nada a ver com isso. E assim que você é a mão, então? Eu só tô registrando. Ah, pediu. Quando uma quadrilha é presa, ela não tem nem carro. É presa porque é quadrilha. O Ponte também. Ah, Gabon. Mas a gente, a polícia pega, velho. Nossa. Você não quer ser a frente da Porsche? Não, e o Eula? É, porque você vai viajar. Agora, se eu fazer um queixê de roubo, é diferente, né? Ah, 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 ah. Você tá ligado? Nem o Cris tá acreditando. Mentira que ela pegou mesmo. Cadê o carro? Ela foi acusada ou não? Foi. E coragem pra pegar um carro desse? Se ralar um pneu. Ah, mas ela tá com a conta alta. Tranquilo. É, é? Não, eu jurei que era brincadeira quando ele foi ao pneu. Você achou que era zoeira, né? Bom, eu acho que eu achei que era brincadeira. O Cris ficou perguntando pra mim de verdade. Eu nem falei nada, eu só liguei a câmera e mostrei. Cadê? Ele já viu? Já. Ele sabia. Ah, meu Deus. Nunca, eu peguei nem por 10 vídeos que eu ia pegar esse carro. Vai reto aqui? É, vai reto e mira naquele poste ali. Olha, olha, olha. Que poste? Ele mesmo. Ah, tá. Pode crer. Ai, que medo, velho. Quer que eu coloque em cima ali? Ó, é assim. Vamos deixar assim, ó. Olha aí que eu tô bom, pelo amor de Deus. Pode ir, pode ir. Pode ir mais, pode ir. Pô, tá pintando, mano. Deixa eu ver o trem lá como é que tá. Vê lá, vê lá. Pra nós fazer, perfeito. Mandar pra mim, mano. Desculpa, Renato. Bateu a porta, Renato. Bateu. E aí? Tá bom? Pra lá? Pelo amor de Deus. Olha, tá pitando. Reto? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Aí tá bom. Ô, como que bota aqui no P? P? Como que é? Segura pra cima? Freio de mão. Freio de mão. Freio de mão é aqui, ó. Bota aí. E agora? Deixa eu ver isso. Ativou? Ativou. E agora, como que desliga? Agora... Pode soltar o freio? Pode soltar o freio. Esse lado aqui. Solta o freio, hein, mano. Uia! Pode ir lá. Soltei? Nossa, o bagulho da maior medo. Nossa, o Renato vai ficar puto, velho. Vamos tirar uma fotinha agora. Deixa eu colocar meu banquinho pra trás, que eu tô de Porsche. O Renato vai me matar, meu Deus. Nossa. Abre o capô, abre o capô. Nossa, mano. Vai dar mó fotão. Não sei. Pode crer. Nossa, Miguel. Você é zica. Ô, família. Vem cá, tá me ajudando muito nesse, velho. Pelo amor de Deus, vai riscar esse carro. Pode crer. Nossa, mano. Vem cá, tá me ajudando muito nesse, velho. Pelo amor de Deus, vai riscar esse carro. Nossa, mano. Caralho, Miguel. Você é zica, mano. Na moral, tira uma foto aí. Como que é? É assim? Tem que ser mais importante. Vou lá do outro lado lá. Ah, é desse lado mesmo. Vem aí. Oh, não. Eu tô me matando, velho. Oh, não. Deixa eu ver. Não. Se liga. Nossa, fotão, mano. Fotão. Ele vai colocar uma fumaça. Joguinha. Já era. Agora deixa eu ligar pro Renato pra finalizar. Rê. Oi. Oi. Vou te falar um negócio, velho. Oh. Pode mostrar? Viu, Dani? Olha, você pode mostrar? Tô chateado com você, viu, Dani? Eu bati o carro, velho. Passou só, Ia. Bati, Rê. Vem me buscar aqui, sério. É o step. Não é o step, não. Eu tô indo aí de moto. Já sei onde você tá. Vem aqui me buscar rapidinho. Eu bati o carro, velho. Eu bati tudo. Cola aí, cola aí. Tá. Escada comigo e você tá... Ixi, ele tá puto. Eu vou até desligar. Ele, Dani, nada a ver essa brincadeira. Dani, ele tá vindo aqui de moto. Vamos ver. Vou esperar ele pra ver a reação dele pessoalmente aqui com o carro dele. Ah, ele já sabe, né, mano? Vai se frascar. Ah, eu julgo com o step. Ele tá ligado. Mas vamos ver aqui a reação dele. Ó, você percebe que o Renan tá chegando, ó. Parece que tá de longe, velho. Ó. Eu vou passar aqui. Não, você vai brigar comigo, velho. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, né? Como o Renan tá chegando. . Você acredita que eu bati a Porsche? Não acredito que eu brilho agora. Por quê? Olha que brilho. Nossa, ele parecia no vídeo, eu vou ficar bem pleno, tá ligado? Eu vi que você tava tipo assim, ah, até parece. Eu parecia um pouco na vez, né? Ele deixou uma marga, um raso de bosta lá no banco. Não faz isso não, Dani. Essa daqui é a volta porque você puxou meu carro inteirinho quando eu vim pra cá. E manchou! E manchou, acho que vou pincar o capulho lá. Você acredita que ele pintou meu carro e manchou? Então, ó, aí tá o troco. Se você quiser continuar, vamos continuar. Não, acho assim, empatou. Empatou, né? Depois não vai pros pênaltis. Pode crer. Mas tem uma outra, quando eu vou pra São Paulo. Compre outro carro pra eu poder fazer a mesma coisa. Vou deixar. Ah, vai melhor. Eu, existe duas coisas nessa vida. O amor e a amizade. Eu vi que você não tem nenhuma delas. Caramba, Renato, por causa da Porsche, velho. Caramba. Vou levar pra São Paulo. Mano, esse carro aqui demorou 50 anos pra eu comprar ele. Não, mas ó, essa brincadeira. Aí eu colado uma doida, pervertida, pega meu carro. Não, é brincadeira, ó. Mano, aí que o Bruno me avisou, viado, e falou, mano, a Dani pegou seu Porsche. Aí eu falei, meu pai, eu não tô sabendo. Viado, me deu um bagulho no coração. Nossa, Renato. Foi assim que sua mãe chegou lá, Miguel, vai lá fora. Não sei o que foi, tô indo, né? Cheguei lá, vai ali com a Dani. A minha mãe? É, sua mãe tá no meio, filho. Ô, bora, tá liberado? Tá liberado. Se você pode levar o carro agora. Não, vou levar, vou levar, vou levar. Porque, Dani, você assinou embaixo a sua sentença hoje. Não, Renato. Porque o que vai, volta. Nossa, mano, eu tô lascada. Ah, vou curtir agora o meu final de rolê de Porsche. É, pode curtir o seu último rolê de Porsche. Porque ele vai comprar outro, tá entendendo? Aí a próxima vez vai ser outra Porsche, família. Ah, só uma brincadeirinha com o Renato. Não zoamos o carro. Olha lá. Olha que louco. Não, ele ficou bravo. Ele ficou bravinho, né? Olha lá. Ai, galera. Galera, deixa muito like nesse vídeo pra valer aqui. Porque o Renato ficou bravo. Vocês falaram pra mim que ele ia ficar bravo, né? Ô, liga aí. Você quer levar você? Que é mais rápido, né? Não, leva assim. Porque, mano, vai que eu não sei tirar. E ele bate de verdade. Se ele ficou bravo com uma brincadeirinha, imagina se eu faço bagulho de verdade. E aí? Me deu louco, hein? Ficou muito louco. Ô, ele tá bravo lá, mano. Na moral. Ele foi lá de XJ, bravo. Ele tá bravo lá. Acabou a amizade, né? Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade, acredita? Ô, ele tá bravo lá. Ah, mas ó, fala pra galera que eu sou uma brincadeirinha, troladezinha normal. Você não vai estar comigo nessa? Você não vai estar comigo nessa? Tá comigo nessa. A gente acha que você tá sozinha, hein? Ele tá pintola. Ele tá pintola. Tem a chave do seu carro, né? Ei. Ei, toma uma voltinha. O quê? Eu posso dar uma dica? Se ele rir, zoar, ele tá de boa. Quando ele ficar assim. Mas se ele não falar nada, corre ou arruma as malas. Vixe, próximo vídeo fui expulsa da casa dos caçadores de leis. Ainda bem que ela vai embora amanhã, né? Não, vamos hoje, vamos hoje. Não, vamos hoje. Vamos hoje, vamos hoje. Vamos hoje, vamos hoje. É, tudo culpa do Miguel. Eu acho que agora... Eu vou se você vai tirar da garagem. Eu concordo. Vixe, vai. Tá molando a faca ali, meu Deus do céu. E agora? Não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou pra São Paulo. Vamos pra São Paulo. Olha, esse aqui. Não, Thiago. Tá pesando a barra de barra. Nem brinca, nem brinca. Você acha que ele ficou bravo de verdade? É, ele fica meio assim, ele foi de boa. Ah, depois passa? Ah, então foi meu. É igual mulher com TPM, seis dias. Manda ele pra bosta. Seis dias, velho. Nossa senhora. Ah, vamos curtir a piscina, já era. Já deu uma voltinha, abri a capota, é isso, família. Tá aí, Bruno, valeu, Bruno. Eu vou passar reto aqui, ó. Renato não quer conversar comigo mais não, gente. Comenta lá no Insta dele. Fala, ô Rei, é só brincadeira. Vai pra bosta! Tchau, tchau, tchau.